risco de geada acima da serra em São José dos Ausentes, as mais altas podem ter geada também, já que o tempo está seco, a temperatura baixa, mas a gente tem um pouco mais de vento. E o sol brilha em todas as regiões, no norte principalmente com previsão de céu claro nesta terça-feira. E tem alerta até às 9 horas da manhã da Marinha para toda a costa gaúcha e também parte do litoral catarinense de ressaca com onda de até 3 metros. Vamos ver agora na tela as temperaturas previstas para esta tarde. Com sol e ar C, rosa e passo fundo, máxima de 20 lá em Erechim. Em Porto Alegre e também em Caxias, máxima de 19 graus. O frio continua, hoje à noite vai esfriar bastante, mas a previsão para os próximos dias, ainda hoje, aqui no Bom Dia, não agora. Agora, os produtores de vinho sempre contaram com a ajuda do sol, para ter uma boa safra de uva. Mas tem vinícola gaúcha que está aproveitando um outro potencial dessa luz, a energia. Além de economizar, os painéis solares ajudam a natureza porque não desgastam o meio ambiente. E uma vinícola da região da Campanha é a primeira aqui no Estado a produzir toda a energia. Centros painéis em centro de Porto Alegre deixou uma sensação boa de poder desfrutar o centro da cidade à noite. Uma coisa que há muito tempo as pessoas deixaram de fazer. Mas mesmo que em alguns dias de horários isso ainda seja muito arriscado, a gente já começa a perceber que algumas coisas... Hoje, o nosso convidado é o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Em seguida, nós vamos conversar com ele e com a Carolina Bahia, que estão lá na sede da RBS em Brasília. Agora, vamos falar. Conseguimos falar com eles? Em seguida, vamos falar do tempo, então, agora? A gente já comentou bastante como está frio hoje aqui no Estado. A temperatura mais baixa já ficou abaixo de zero nos campos de cima da serra. A previsão para as próximas horas é ainda de frio, mas com sol aparecendo em praticamente todas as regiões. Tem risco pequeno de chuva lá no litoral. De tarde, as temperaturas máximas chegam perto dos 20 graus. Agora, vamos ver a previsão para amanhã. Mais um dia de tempo seco em todas as regiões e também frio, mas não tão frio quanto hoje. E o risco para a geada diminui muito. Amanhã, praticamente, não tem. As temperaturas mínimas na próxima madrugada, como a gente vai ver na tela, 9 graus em Santana do Livramento e Uruguaiana, 10 em Caxias do Sul e 11 em Porto Alegre. Agora, vamos ver as máximas previstas para a tarde de quarta-feira. 21 em Santa Maria, também em Passo Fundo, Erechim, máxima de 22 em Porto Alegre e 23 em Santa Cruz do Sul. A partir de quinta-feira de tarde, começa a ter uma chance maior de chuva no norte do estado, só nas áreas mais perto de Santa Cruz.